Porque o menino estava falando deitado ao telefone, para a ligação não cair. Era uma vez um pintinho que se chamava Helen. Sempre que chovia, relampeava. O que um tijolo falou para o outro? Há um ciumento entre nós. Porque o jacaré tirou o filho da escola. Porque ele reptiliano. Porque as plantas pequenas não falam. Porque elas são mudinhas. O que é um astrólogo andando a cavalo? Um cavaleiro do zodíaco. O que é um pontinho preto no avião? Uma aeromosca. Como um mineiro usa a internet? Pelo Wi-Fi. Qual a diferença entre o lago e a padaria? No lago há sapinho e na padaria há sapão. Qual a canção que emociona a pera? Ópera. Uma menina chamada Fonia pediu o seu amigo em namoro. O que ele respondeu? Sinfonia. O que um álcool disse para o outro? É tamis. Por que o pão não entende a batata? Por que o pão é francês e a batata é inglesa? Qual raça de cachorro pula mais alto que um prédio? Qualquer uma por prédio não pula. Qual a cidade brasileira que não tem táxi? Oberlândia. Qual a diferença do gato para a Coca-Cola? O gato Mia e a Coca-Lite. Que não seriam presas. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com o namorado de 56 que disse que pensou que o ecstasy fosse Viagra. Foi preso. Uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.